Sacamoto, aproveitar aqui que você está comigo hoje e falar um pouco sobre a sua coluna, sobre trabalho análogo à escravidão, a lista suja do trabalho escravo bateu um recorde de nomes, é o destaque que você traz, e tem inclusive um grupo famoso, o Grupo Heineken, nessa lista. É, Diego, a lista suja do trabalho escravo que foi criada há 20 anos, ela está completando, está prestes a completar 20 anos, a primeira publicação dela foi em novembro de 2003, é atualizada a cada seis meses com os nomes que foram responsabilizados em fiscalizações do Ministério do Trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Defensoria Pública da União, aqueles trabalhadores, os lugares de onde os trabalhadores foram resgatados, esses empregadores, pessoas físicas e jurídicas, responsabilizados por aquela situação, vão para uma lista, para um cadastro por dois anos, e essa lista é usada por bancos, empresas, por muitas instituições, por consumidores, para poder tomar atitudes, para poder agir, para poder ou comprar, deixar de comprar, cada um adota a política que é possível, mas acaba fazendo pressão sobre o sistema econômico para que haja dentro da lei. A atualização de agora, publicada nesta quinta-feira, 5 de outubro, trouxe 204 novos nomes, no totalizando agora, 473 empregadores, pessoas físicas e jurídicas na lista. O principal é, você tem carvão vegetal, bovinos para corte, trabalho doméstico, café. Minas é o estado com o maior número de empregadores que entrou na lista, seguido por São Paulo. E entre tantos empregadores, entrou quem? Cervejarias Kaiser. Sim, a Kaiser, aquela cerveja que vocês conhecem, né? E que ela pertence hoje ao grupo Heineken. Foi por conta de uma ação, por conta de trabalho escravo flagrado, um resgate de 23 trabalhadores ocorrido em Limeira, em Jacareí, no interior de São Paulo, ligado a uma transportadora que prestava serviço para a Heineken e para outras empresas que ainda não tramitou em julgado o processo. Ou seja, a Heineken foi, naquela época mesmo, corresponsabilizada, dado a natureza do vínculo entre ela e a transportadora. A Heineken disse que até deu apoio para os trabalhadores, que apoia os direitos trabalhistas e que rompeu elas com outras parceiras problemáticas, mas o fato é que a Heineken, que é um dos maiores grupos produtores de cerveja do mundo, está na lista suja do trabalho escravo através dessa cervejaria. Só um detalhe interessante, de curiosidade, tem três restaurantes de sushi em São Paulo que também estão na lista suja, foram incluídos na lista.